Após uma manifestação favorável do Ministério Público, o cumprimento de mandados de busca e apreensão deferidos pelo juízo da comarca de Araçuaí, desarticulou um grupo criminoso envolvido em crimes de homicídio e tráfico de drogas na cidade de Itinga. A operação conjunta das Polícia Civil e Militar resultou na prisão de uma mulher, apontada como a gerente do tráfico e outros quatro homens. O Lucas Alves tem outras informações dessa ação ao vivo. Boa noite, Lucas. Ei, Saulo, boa noite para você e para quem nos acompanha no MG Record. Como você disse, a ação realizada pelas Polícias Militares Civil foi desencadeada no Vale do Jequitinhonha. A operação foi realizada para desmembrar tráfico de drogas e também crimes de homicídios. As investigações apontaram os envolvidos e o local onde estavam os materiais ilícitos e a lista é grande. Foi apreendido uma escopeta, uma pistola, carregadores, dois revólveres, uma pistola de fabricação artesanal, mais de R$ 400 em dinheiro, câmeras de monitoramento, muita munição e também outros materiais utilizados para o tráfico de drogas. Entre as prisões, uma mulher de 39 anos foi apontada como gerente do tráfico, ela foi encontrada e também presa. Outros quatro homens também foram presos de idade entre 24 e 30 anos por posse ilegal de arma de fogo, associação criminosa e corrupção de adolescente. Inclusive, um adolescente, na ocasião, foi também apreendido e levado até a delegacia. Ele prestou esclarecimentos à polícia e depois foi liberado com um representante legal. Todos os presos, tanto a mulher quanto os quatro homens, agora estão à disposição da polícia e foram encaminhados ao sistema prisional e agora dando ali aquela tranquilidade em relação a este ponto de criminalidade na cidade de Itinga, no Vale do Jequitinhonha, Saulo. Obrigado. Obrigado.